Olá amigos e amigos inscritos aqui do nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso conteúdo e para você que é novo por aqui, eu te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar moeda e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado, chegar em você em primeira mão vou apresentar para todos vocês a moeda de R$ 1,00 do ano 2013, da segunda família do real trazer detalhes que faz com que essa moeda chegue a um bom valor numismático para colecionador essa moeda é feita no material de aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no seu anel ela tem um peso de 7 gramas, diâmetro de 27 milímetros, espessura de 1.95 milímetros o seu bordo é um bordo intermitente, parte da moeda é lisa e outra é serrilhada a sua tiragem, essa do ano 2003, ela possui uma tiragem de 100 milhões de unidades uma tiragem muito alta, por esse motivo se você encontrar uma moeda dessa de revés comum ela não vem agregando um bom valor numismático porque possui uma tiragem considerável muito alta para os colecionadores o seu reverso é padrão moeda, quando ela é reverso moeda, ela é girada nesse sentido se a sua moeda sair como essa minha, ela possui o seu reverso comum novamente dando o giro, você então para ver que a palavra real está alinhada quando eu dou o giro, a efígie está posicionada no seu reverso comum já se você tem a grande sorte de encontrar uma moeda dessa aqui do ano 2003 essa moeda aqui, ela possui o reverso horizontal à esquerda uma moeda muito rara e muito difícil de você estar encontrando só que não é impossível o seu reverso é no padrão moeda quando eu dou o giro olha como a efígie da república está posicionada essa moeda se trata da reverso horizontal à esquerda moeda bem significativa e que faz parte da minha coleção particular vou estar trazendo aqui valores de catálogo atualizado 2021 trazer três catálogos como referência só lembrando a todos que catálogo varia de preço um para o outro e também durante suas negociações esse valor pode operar tanto para mais quanto para menos o catálogo que eu vou apresentar para todos vocês é o catálogo amigo atualizado 2021 a moeda em questão um real do ano 2003 com a tiragem como já temos dito 100 milhões de unidades ela é MBC de reverso comum está catalogada a 2 reais soberba 80 reais uma flor de cunho 40 reais já de reverso horizontal como vocês estão para ver qualquer data a partir do ano 2002 pode ser tanto à direita quanto à esquerda ela está catalogada 35 reais uma MBC 80 uma soberba e 180 uma flor de cunho no catálogo erros e variantes reverso horizontal 90 graus reverso rotacionado em relação ao verso se dão para ver em fios da república na imagem posicionado em relação ao verso comum e a reversa horizontal à direita e à esquerda a do ano 2003 de reversa horizontal à direita à esquerda como vocês dão para ver 2003 à direita e à esquerda todas as duas estão catalogadas a 40 reais esse valor são para moedas circulantes catálogo bens moeda de 1 real do ano 2003 como vocês estão para ver na imagem tiragem de 100 milhões de unidades ela é MBC de reverso comum está custando 5 reais soberba 10 reais flor de cunho 20 reais e uma FDCE 40 reais já a reversa horizontal está posicionada aqui na outra página vou chamar aqui para você ver reversa horizontal qualquer data a partir do ano 2002 ela está catalogada 50 reais uma MBC 120 uma soberba e 250 uma flor de cunho certo para ver os três valores de catálogo há uma variação de catálogo um para o outro essas moedas aqui no grupo de WhatsApp e Facebook também há variação de preço para ela isso depende muito da necessidade do comprador e do vendedor para ter ela em sua coleção o seu valor comercial necessita de concepção de MBC que é o normal de estar aparecendo moeda soberba e flor de cunho é muito difícil ela está girando em torno de 30 a 50 reais isso depende muito como eu tenho dito da necessidade do comprador e do vendedor e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais para aqueles que não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal ative o sininho para novas notificações chegando em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima